Música Entra tudo aqui, tua casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Brilha com tua glória, luz, revolva com teu fogo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos a sede e a chama E que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos Pra sempre cantaremos Nós invocamos a sede e a chama E que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos Pra sempre cantaremos Hosana Hosana O doivo vem O doivo vem Música Entra tudo aqui, tua casa está pronta Estamos esperando pra te encontrar Brilha com tua glória, luz, revolva com teu fogo Vem e toma o teu lugar Nós invocamos a sede e a chama E que venha o teu reino Nós nos rendemos e tudo entregamos Pra sempre cantaremos Nós nos rendemos e tudo entregamos Pra sempre cantaremos Nós nos rendemos Oh santa Oh santa Oh santa O doivo vem O doivo vem O doivo vem Oh santa O doivo vem O doivo vem, o doivo vem